Bom dia a todos, meu nome é Cláudia Melhoff, eu vou ser a moderadora dessa sessão, ainda estamos aguardando por alguns participantes, então aguardem conosco mais alguns instantes, em breve daremos início ao nosso evento. Obrigado. 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 So, I think we can get started now, we have quite a few participants already in the room. Bom, acho que nós já podemos começar, já temos alguns participantes na sala, duas boas-vindas a todos para o debate de hoje. Vamos falar a respeito da, sobre os certificadores, são parte da solução ou parte do problema com relação ao rompimento da barragem de Brumadinho? Eu vou dar alguns dados técnicos antes de fazer a apresentação dos nossos panelistas de hoje. Este evento vai ter tradução simultânea, portanto, para aqueles que desejarem mudar de língua, podem procurar no rodapé da página, vocês vão ver vários símbolos, porque eles podem procurar do lado direito, vocês podem ver do lado direito um globo, e ali vocês vão encontrar a interpretação, basta clicar com o mouse e escolher a língua, ou inglês ou português. Eu vou tentar falar espanhol, mas o meu espanhol é muito bom, portanto, se vocês quiserem ouvir o evento em português, no rodapé da página Zoom vão encontrar vários símbolos, e do lado direito, extrema direita, vão encontrar um globo, e ali podem clicar com o mouse e escolher o canal de português ou inglês, como preferirem. Teremos também, naquela linha de símbolos, vocês vão poder encontrar também, perguntas e respostas, e vocês podem colocar ali suas perguntas, ou até respostas, se quiserem, mas principalmente, perguntas e comentários, principalmente na parte final do nosso evento, quando nós abriremos o microfone para perguntas, vocês poderão também votar, e quanto mais votos tiver uma pergunta, significa que essa pergunta tem interesse, e será, portanto, feita no tempo limitado, pois, como sabem, nós temos um tempo limitado para este evento, portanto, a função de bate-papo não está aberta para o público, então, eu acho que, depois destas informações técnicas, nós poderemos dar início ao nosso evento, e é um grande prazer para mim, dar as boas-vindas a todas, e, sobretudo, aos nossos panelistas de hoje, eu gostaria, primeiro, de agradecer aos organizadores de eventos, agradecer a presença de Maria Arena, muitíssimo obrigada por ser co-anfitrião deste evento, e também a nossa organização brasileira que participa, que é a Caritas Brasil, que são também organizadores, temos Maria Arena, Renzer, Caritas Brasil, Cidze, Miserior, D.K. Austras e E.C.C.H.R., que é uma sigla sobre a qual falaremos em seguida. Hoje vamos falar, começar falando sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, anteontem, três anos atrás, no dia 25 de janeiro de 2019, provavelmente todos ouviram falar sobre isso naquela ocasião, um dos maiores desastres ambientais, ou crimes ambientais, com consequências gravíssimas, que continuam ainda hoje, embora, apesar de todos os esforços, muitas foram as vítimas, e muitos corpos ainda não foram encontrados até hoje. Isto para não falar nas consequências ambientais gravíssimas. Estamos falando sobre isso hoje, sobretudo, sobre as empresas europeias que estão ligadas a este evento, e nós vamos falar sobre a empresa alemã, Tutsu, que é uma certificadora, que desempenhou um papel neste crime, pois, de fato, garantiram a estabilidade da barragem pouco antes do rompimento, portanto, não foi correto, e as autoridades não puderam, portanto, intervir, e, de fato, a barragem não era estável, e este desastre teve consequências imensas. Então, na Europa, nós temos uma tendência de fazer, com relação à devida diligência e direitos humanos, obrigatória, portanto, tornar obrigatória a due diligence em direitos humanos, transformar isso numa lei, uma lei, temos algumas leis sobre isso já na França, temos agora na Alemanha, recentemente, um debate muito longo, que ainda está continuando na Suíça, por exemplo, e vários são os países que estão debatendo essa questão. Maria Arena vai nos falar um pouco mais sobre... Então, a pergunta é, como nós podemos, nessas decisões, o que de fato muda, como podemos garantir que estas leis possam, de fato, mudar alguma coisa na prática, num campo, pois, uma ação concreta, num campo tão arriscado quanto a numeração do ferro. Bom, vou apresentar os nossos convidados. Somos Maria Arena, que é membro do Parlamento Europeu, ela pertence ao Partido Socialista da Bélgica, e também ao Grupo da Aliança Progressista de Socialistas e Democráticas no Parlamento Europeu, onde preside a Subcomissão de Direitos Humanos, entre várias outras funções que ela desempenha. Ela também serviu no Parlamento e no Governo Belga por muitos anos, antes de ser eleita para o Parlamento Europeu. Também temos a presença de Danilo Chamas, do Brasil, que é uma advogada e um ativista de direitos humanos e ambientais do Brasil. Trabalhou durante várias décadas com movimentos de resistências contra projetos de mederação. O trabalho varia, vai desde o trabalho de solidariedade, comunidade, diretada de Brumadinho, em outras regiões do Brasil, até a defesa de unidades de nível internacional, como, por exemplo, a ONU, a OCDE, os governos europeus e a União Europeia trabalham como consultor, com a Renser, com a equipe episcopal de Brumadinho, com a orientação do bispo Dom Vicente de Paula Pereira. Temos também Ben van der Percheid, que estudou Sociologia e Antropologia e Associação de Especialidade, o campo dos direitos trabalhistas, do Diligência e Direitos Humanos e Comércio Internacional. Ele trabalhou, já se envolvido no desenvolvimento do Acordo de Blancadeste sobre incêndio e segurança, e atualmente trabalha como consultor da defesa da União Europeia para o ECHR, o Centro Europeu para os Direitos Constitucionais Humanos. É uma organização dos direitos humanos que concentra sua atenção em intervenções legais, estratégicas. Vamos entrar, então, no nosso debate. Eu gostaria de conversar com o Danilo, que está conosco diretamente do Brasil, melhor dizendo, de Brumadinho mesmo. E eu gostaria de colocar a seguinte pergunta. Até hoje, quais são os efeitos do rompimento da barragem para os vários grupos de pessoas que foram impactados por essa situação? Situações diferentes? Pessoas da cidade de Brumadinho, que moram lá, pessoas que vivem nas áreas rurais, e também algumas comunidades indígenas, mais abaixo do Rio Paralpeba, e também a área metropolitana, muito próxima de Belo Horizonte. E também foi afetada, portanto, queria saber qual é a situação para estes grupos de pessoas hoje. Qual é a situação hoje, Danilo? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todas as organizadoras, aos colegas panelistas que estão aqui conosco, à mediadora, e a todos os que nos escutam, no Brasil, na Alemanha, na Bélgica, em todos os lugares. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado por sua atenção. Eu estou aqui em Brumadinho, acompanhando e atuando cotidianamente, neste caso, desde esse terrível acontecimento em 2019. Eu consigo afirmar, a partir da escuta de diferentes pessoas e grupos, nas muitas reuniões, encontros e visitas de que participei nos últimos três anos, que cada pessoa sentiu e sente os impactos e traumas desse crime de maneira particular. Existe a mãe que perdeu o filho e que se mantém forte e alta no grito por justiça. Outra, que passou um longo tempo em luto silencioso, que só agora consegue se organizar para lutar por justiça. A irmã, o filho, o pai, a tia, o primo, a madrinha, o sobrinho, a cunhada, a avó, o avô. Imaginemos a quantidade de familiares de cada uma das 272 pessoas que, inesperadamente, perderam pessoas amadas de forma tão cruel. A Ava Brum, Associação dos Familiares de Vítimas Fatais, tem como lema uma canção que diz Dói demais o jeito que vocês foram embora. Existe também a família dos agricultores, que perdeu sua terra, sua casa, seu modo de vida e seu trabalho. Eles sentem os impactos de uma forma específica, assim como os indígenas, os quilombolas, os pescadores, os ribeirinhos, que não podem mais se relacionar e tirar o seu sustento no rio. Tem também o morador que não perdeu parente, mas que viu sua cidade ser contaminada e seus vizinhos e amigos se entristecerem, se deprimirem. Muita gente chegando para trabalhar nas empresas terceirizadas e assessorias técnicas. Muita gente indo embora porque precisa de novos ares para recomeçar a vida. As pessoas que estavam aqui antes alertando sobre os problemas da mineração, defensoras da natureza e dos direitos humanos que passaram anos sendo estigmatizadas e desqualificadas, também sentem de modo peculiar toda a afetação psicológica e física das consequências dessa tragédia. Cada pessoa, a sua maneira, com sua estrutura emocional, está lidando com esse trauma, o caos, o medo, a saudade e a insegurança. Especialmente em relação aos impactos sobre a saúde e a possível retomada das operações extrativas no mesmo local. Também as pessoas estão tendo que lidar com a falta de reparação, a impunidade e a renovação do crime, pois novas violações de direitos têm ocorrido com frequência, dia após dia. das 272 pessoas assassinadas instantaneamente em 2019, seis pessoas estão ainda desaparecidas. Seus familiares esperam ansiosos pelo encontro e identificação dos restos mortais, para que possam despedir-se deles de forma digna. Graças à admirável persistência do coletivo de familiares, os bombeiros têm dado sequência às buscas. Os familiares fizeram um pacto de não parar de exigir as buscas até que a última vítima seja encontrada. Sentimos até hoje os impactos dessa tragédia sobre o nosso patrimônio natural, cultural, turístico e paisagístico. As crianças de hoje já não podem nadar nas águas do rio, como seus pais fizeram antes. Agricultores que tinham seus cultivos já não podem mais plantar. Determinados passeios que atraíam turistas de outros lugares para essa região já não podem ser feitos. Apesar disso, as companhias e as autoridades brasileiras insistem no aumento da exploração mineral. esperávamos que o caso fosse um divisor de águas, porém, temos quase 40 barragens de rejeito oficialmente consideradas em situação de emergência hoje no Brasil. Além do risco real de rompimento dessas barragens, que podem contaminar rios importantes para o abastecimento de milhões de pessoas na nossa região, observamos com preocupação a expansão de cavas de exploração. A mineração destrói irreversivelmente os aquíferos, que são importantes reservas de água diante do contexto de emergência climática. aqui, neste momento, muitas pessoas em Brumadinho estão buscando forças para superar os danos decorrentes das enchentes dos primeiros dias deste mês, em 2022. As fortes chuvas ligadas ao assoreamento do rio causaram grandes inundações em Brumadinho e região. está sendo um mês de janeiro muito duro. Tivemos que organizar e realizar as atividades em memória e honra no marco de três anos com a dor da lama de 2019 muito viva porque os rejeitos da mineração voltaram à superfície com a enchente. O crime do rompimento da barragem causado pela Vale e Tuvisud se renova. Três anos depois, cabe a nós mesmos, à população, retirar a lama de nossas casas que foi mais uma vez lançada sobre nós, sobre nossos cultivos, corpos e almas. Obrigado. Nós não podemos ouvir você. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Danilo, pela sua apresentação. Muito obrigada, Danilo, pela sua apresentação. Foram assinados acordos de compensação desde o ano passado principal, alguns meses atrás, de acordo com o qual a Vale, que é a operadora da mina, tem que pagar 37 bilhões de reais, que em euros fica por cerca de 6 bilhões de euros com o câmbio atual. foram feitas também acusações criminais contra 16 oficiais que eram responsáveis tanto da operadora da mina, que é a Vale do Rio Doce, quanto da empresa certificadora que é a Tudzud, que em janeiro de 2020 também foi ajuizada. O que você acha que ainda não foi feito? O que está faltando? O que de fato a Tudzud está atuando e qual foram as reações? A Tudzud foi solicitada a pagar reparações e como respondeu? Pode nos responder a essas perguntas, Danilo? A Tudzud atestou a estabilidade da barragem em junho e depois em setembro de 2018. As investigações do Ministério Público do Brasil revelaram que funcionários da subsidiária da Tudzud no Brasil identificaram que a barragem não estava estável e após pressão por parte de representantes da Vale emitiram um atestado positivo. As investigações também descobriram que um gerente alemão da matriz da Tudzud sabia dos problemas da barragem e deu luz verde para que os atestados de estabilidade fossem emitidos. em fevereiro de 2020 foi iniciada de fato uma ação penal no Brasil contra 16 pessoas físicas vinculadas à Vale e à Tudzud por homicídio doloso e por crimes ambientais. O então CEO da Vale e um manager alemão da Tudzud estavam entre os acusados. Na ocasião foi reconhecido que havia fortes indícios de que os acusados não apenas conheciam os problemas da barragem como assumiram o risco pelas mortes das pessoas e pelos danos ambientais decorrentes do rompimento ao esconder tais informações dos órgãos públicos e de controle e ao não tomar qualquer medida para ao menos reduzir o impacto da tragédia como por exemplo remover as pessoas do caminho da lama. De fevereiro de 2020 a outubro de 2021 a ação penal tramitou com muitas intercorrências. Levou-se um tempo grande para localizar e notificar os acusados. Os prazos para apresentação das defesas foram suspensos e estendidos algumas vezes. O fato de se tratar de um expediente físico em papel gerou problemas adicionais ao andamento do processo. Nesse período algumas defesas argumentaram que o juízo estadual de Minas Gerais era incompetente para processar essa ação penal. Suas tentativas foram sendo recusadas até que em outubro do ano passado 2021 o Superior Tribunal de Justiça deu razão a dois dos acusados e reconheceu a incompetência do juízo estadual determinando a remessa dos autos à Justiça Federal e eliminando os efeitos de todos os atos praticados no processo desde fevereiro de 2020. Nesse momento a ação penal aqui no Brasil se encontra paralisada. não temos oficialmente nenhum acusado e se aguarda-se o julgamento por nossa corte constitucional de um recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais há poucos dias. Também no final do ano passado a Polícia Federal encerrou suas investigações sendo que o relatório final concluiu pelo indiciamento de 19 pessoas físicas além das empresas Vale e Tuvisud. Não temos notícias até o momento sobre o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal. Em conjunto com o ECCHR e a Miséria e em nome de cinco mulheres familiares de vítimas fatais elaboramos e apresentamos em outubro de 2019 uma denúncia formal ao Ministério Público de Munique na Alemanha com o pedido para responsabilização criminal da matriz da Tuvisud e das pessoas envolvidas. Os crimes apontados são de homicídio, negligência ao causar uma inundação e corrupção corporativa. A Tuvisud, pessoa jurídica, é também acusada de violar seus deveres fiscalização, pois tinha obrigação legal de impedir que crimes fossem cometidos dentro da empresa. A promotoria em Munique está atualmente conduzindo suas investigações a fim de esclarecer as responsabilidades criminais da empresa e de seus funcionários por esses crimes. No âmbito civil, as ações coletivas de reparação no Brasil não incluíram a Tuvisud. A Tuvisud não é parte do acordo de 6 bilhões de euros e não reconhece sua responsabilidade e, pelo que sabemos, não assumiu até agora nenhuma obrigação em termos de reparação de danos. A subsidiária da Tuvisud no Brasil foi demandada pelo Ministério Público e teve contra si uma decisão judicial que a impede de atuar no ramo de segurança de barragens em nosso país. e essa mesma decisão determinou o bloqueio de ao redor de 10 milhões de euros da Tuvisud como forma de garantia. Essa decisão reconheceu que, no ano de 2018, a subsidiária da Tuvisud no Brasil praticou ato lesivo à administração pública do Estado brasileiro, dificultando a atividade de fiscalização. Está, portanto, implicada em infração prevista na lei de anticorrupção de empresas do Brasil. Obrigada, Danilo. Deixe-me ir para o Ben. Obrigada, Danilo. Vamos agora passar para o Ben e vamos ver de perto o papel da União Europeia. o que está acontecendo? Quais são os resultados concretos? Bom, no convite, nós perguntamos se, com uma lei europeia da diligência ou diligência devida, este crime poderia ter sido evitado. É uma expectativa bastante ambiciosa você acha que uma certificadora pode realmente ter essa influência quando uma empresa operativa está lidando com produtos de alto risco ou estruturas de alto risco com barragens de rejeitos com a sua grande experiência já falou com tantas certificadoras como é que está acontecendo na prática as empresas certificadoras como estão atuando de fato eles podem mudar alguma coisa e impedir que aconteçam tais crimes? Muito obrigado, Cláudia, por ter colocado esta pergunta. muito obrigado pelo convite é muito importante reunir as pessoas então gostaria de dar boa tarde a todos. Eu creio que a pergunta exatamente será que certificadoras como a TURSUD podem prevenir tais desastres? A resposta é não mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer também que a TURSUD deixou de deixou de fato de fazer algumas passar por algumas etapas que talvez pudessem ter ajudado justamente a evitar vamos ver agora vamos ver o primeiro passo o primeiro passo que eles deveriam ter tomado é tomar o conhecimento efetivo da real situação estrutural da barragem eles não entraram em detalhes eles disseram sim está tudo bem e está tudo em este basicamente foi o erro mais grave que teve como resultado que nós vimos a Vale disse bom nós temos e deu também a Vale a possibilidade de se defender dizendo bom nós temos aqui uma certificação que diz que está tudo bem então eles deveriam ter agido de outra maneira para evitar essa sensação de que justamente não é culpa minha não é culpa sua não é culpa de ninguém então se passam a responsabilidade de um para o outro e de fato essa situação essa sim poderia ter sido evitada evitado pelo menos essa situação e atualmente o que se chega a uma análise de risco mais profunda eu creio que o segundo ponto que é muito importante também que é que não se trata de um caso isolado nós vimos várias situações em que as operadoras e as certificadoras tem a mesma situação e quando questões relativas a incêndios questões relativas a vazamentos questões relativas a todos problemas empresariais e situações difíceis que não são feitas corretamente eu diria que não existe uma lei obrigatória da diligência devida e isso de fato atenua as responsabilidades e neste caso ato sud here's the analysis that we did they should have even said vale ok we think you should actually start o orador Ben de vez em quando interrompe sim a conexão não está estável peço desculpa e procuro fazer o melhor sim seria importante que a certificadora fosse parte da solução mas partindo da perspectiva é interessante enfatizar o fato que os auditores as certificadoras e todas as organizações envolvidas não simplesmente subcontratadas no processo da diligência devida mas são também pessoas que estão participando da diligência devida ativamente e terão que respeitar obrigações referentes aos direitos humanos quais são os impactos e já terão também a obrigação de passar a resolver os problemas que foram criados partindo portanto das perspectivas a obrigação legal de fazer uma diligência devida dos direitos humanos que poderia de fato prevenir talvez não o rompimento da barragem mas poderia ter que esse rompimento tivesse consequências menos graves e não do tamanho que tiveram o impacto talvez pudesse ter sido diferente e teria sido melhor também uma atitude diferente da TUB na gestão da situação e do problema que foi criado deveriam estar conscientes que eles têm a obrigação de fornecer apoio e de assumir a responsabilidade e agir para atenuar os resultados da catástrofe seria uma atitude completamente diferente em relação àquela que nós vimos que a TUB disse não é passar a culpa um para o outro e não assumir nada portanto nessa perspectiva mas a nova alemã esta lei alemã poderia de fato ter evitado consequências não tanto a tragédia mas as graves consequências da tragédia muito bem você disse que a confiabilidade do certificado não é um caso isolado por exemplo algumas outras plantas que alguns podem ter outros escândalos juntos atrás e vamos ver que as empresas certificadoras estão entrando no campo da sustentabilidade este é um ponto muito relevante para a questão dos direitos humanos como por exemplo os direitos direitos humanos e direitos trabalhistas que muitas vezes as empresas que contratam as certificadoras não envolvem questões trabalhistas isso seria um ponto muito interessante a ser inserido tentar resolver questões de direitos relativos à terra relativos aos nativos ou quilombolas ou questões ambientais utilização da água utilização do solo as certificadores que se mencionou também como um dos intervenientes importantes empresas como a Turso e tantas outras certificadoras que fazem parte dessa grande família estão de fato entrando neste campo não estão enfrentando apenas questões técnicas mas também questões ligadas aos direitos humanos e isso já foi e foi feito um estudo para analisar esse tipo e aí chegou essa conclusão que o caso de Brumadinho não é um caso isolado eu menciono mesmo o fato que três anos atrás de Brumadinho houve já um outro desastre no Brasil desastre de Mariana da cidade de Mariana já foi um outro problema grande e a situação foi mais ou menos a mesma sim era um certificado falso uma certificadora apresentou um certificado falso de fato agora interessante inserir nessa certificação não apenas a parte técnica mas incluir também a parte relativa aos direitos humanos e quais são os problemas são problemas estruturais nas certificadoras sim eu diria que sim este setor é um setor muito amplo pois temos certificadoras e auditores que certificam terras direitos de sindicatos portanto é muito amplo abrange várias áreas mas mas ao mesmo tempo são são esta setora dominada por empresas privadas e é preciso dizer também que são muito lucrativas o perfil é de altíssimo rendimento e mencionamos agora a família da TUV a TUV a TUV é uma empresa que tem várias subsidiárias e são setores de ação que estes órgãos essas empresas de fato se expandem portanto começam com uma certificação de uma área e depois começam a se expandir para outros e vários outros setores e o que se encontra é que todos estes setores de fato são amplamente sem regulamentações de fato setores técnicos tem alguma regulamentação setores que estão fora da área técnica que são menos regulamentados se eu tenho que certificar por exemplo uma produção de produtos orgânicos eu tenho um caderno de encargos para respeitar mas se eu vou começar a avaliar por exemplo certificar os direitos de um sindicato eu não tenho um caderno de encargos eu posso começar a fazer isso amanhã e atribuir estes deveres e vou receber e vou receber muito para fazer isso e este é uma área num mercado sem nenhum tipo de regulamentação uma empresa pede uma outra eu vou pagar a você para você verificar e garantir a integridade daquilo que eu estou fazendo e certificar isso e o resultado disso vocês podem ver o resultado é bem claro uma empresa automaticamente não quer não quer resolver o problema que tem que ter um certificado para apresentar então se a tu ajuda vai fazer ou vai cobrar uma determinada tarifa e uma outra empresa vai cobrar uma outra tarifa mais baixa eu vou escolher como um preço de mercado portanto o preço é também um fator isso vai reduzir também a qualidade portanto a possibilidade de detectar algo verdadeiro verificar um problema sério que de fato deve ser detectado por uma certificadora vai diminuindo vai diminuindo porque o mercado em si está reduzindo a qualidade da certificação portanto temos amplos muitas certificadoras de pouco que vão tratar do problema com pouca profundidade ainda que se consiga detectar o problema isso pode também não ser relatado pode não fazer parte do relatório se você der um certificado na teu V deu um certificado para a Vale por exemplo e eu posso dizer eu posso não colocar os dados no meu relatório e posso ninguém te dizer vocês podem resolver este problema de forma que o certificado será vale nós sabemos que a Vale tem uma relação comercial importante portanto se ela recebesse um certificado negativo isso vai criar problemas isso pode ser também uma estratégia de uma outra empresa para prejudicar a atividade comercial daquela empresa que está sendo certificada portanto mais uma vez que nós vemos que o certificado é um ponto muito delicado pois de fato quando eu entrego o certificado eu não sou mais responsável eu entrego o meu certificado e a minha responsabilidade é um outro ponto que também deve ser verificado de fato nós sim a obrigatoriedade de incluir os direitos humanos na devida diligência sim seria interessante mas nós devemos ver mas importante seria ter padrões específicos e agora volto a falar do exemplo por exemplo dos tomates orgânicos da produção bio portanto ali eu tenho repito um caderno de encargos que podem ser verificados indicando portanto o que e como deve ser controlado para ter um eu posso ter um agricultor especializado em agricultura biológica ou agricultura orgânica que vai acompanhar o processo ali é claro é bem evidente ponto por ponto ponto por ponto isso não acontece em todos os outros setores esses são os pontos que são muito importantes para reconhecer pois existe o risco e também no campo da devida diligência nos direitos humanos pois é o fato que se tenha uma falta de responsabilidade ou uma falta de seriedade na elaboração pois de fato um certificado não pode exonerar nenhuma das duas empresas tanto a certificada como a certificadora das suas próprias responsabilidades e portanto incluir a devida diligência em direitos humanos obrigatória pode ser importante mas é possível começar a pensar em regulamentar a ação dos auditores a ação dos fiscais para que exista uma qualidade mínima garantida obrigatória muito obrigatória você de fato nos deu nós mergulhamos na questão eu gostaria agora de ouvir a Maria para saber o que para passar para o contexto europeu agora o contexto do parlamento com relação às leis das cadeias produtivas a comissão está fazendo alguma coisa está de fato preparando um 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 no ano passado creio o exorador apresentou para a comissão uma resolução que deu algumas recomendações que seria uma nossa perspectiva a nossa perspectiva um progresso em relação que temos portanto a minha pergunta é em que ponto estamos agora do seu ponto de vista pelo menos pelo que você sabe sabemos que o processo europeu não é sempre público portanto o que você pode nos dizer sobre as questões que são controvertidas que sobre as quais estamos debatendo agora na sua perspectiva muito obrigada Cláudio por ter organizado essa reunião pois de fato é muito importante é o momento certo como você sabe a comissão vai é 15 de fevereiro vai fazer algo nesse sentido sim é muito controvertido esse ponto na comissão pois estamos prontos recebemos essa proposta no outubro de 2021 foram feitas propostas de comissão mas depois deveram adiar para fevereiro portanto o debate foi adiado para quinto é algo muito que não tem competência para isso mas porque a lobby é muito pesada é muito forte para esse tipo de regulamentação em nível europeu como vocês sabem nós temos a due diligence essa regulamentação em nível europeu mas é setorial temos esses conflitos com relação à regulamentação e portanto a proposta foi apresentada em 2021 me lembro muito bem tem um mecanismo para a diligência devido para questões muito específicas mas eu creio que com essa regulamentação nós podemos compreender onde essas dificuldades estão situadas como se fala da inteligência mesmo a experiência que eu tive com relação à regulamentação estamos esperando para receber a proposta da comissão o primeiro ponto controvertido é a finalidade dessa regulamentação qual é o objetivo quando a empresa deve ser abrangida por essa regulamentação e a nossa proposta é a seguir que são lei estão sob as leis dos países membros ou atuam o território europeu não importa o tamanho devem estar abrangidas por esta lei mesmo aquelas que atuam fora da Europa com relação à internacionalidade esta é a posição do parlamento nós podemos abranger todas toda a cadeia produtiva foi um ponto muito debatido mas nós conseguimos obter abranger toda a cadeia produtiva desde o primeiro nível portanto o setor da mineração até chegar ao final da cadeia produtiva portanto teremos este mesmo debate com o conselho quando se fala portanto no campo da cadeia produtiva também o último ponto que será difícil no debate com relação à proposta da comissão e do conselho é que esta regulamentação deverá abranger todos os direitos humanos o risco ambiental e o risco humano e haverá dificuldades pois as empresas dizem que é difícil para não definir quais são os direitos humanos isso é difícil para nós definir então dissemos que existem muitas referências para é possível trabalhar com esses dados que já temos e estamos também prontos para trabalhar com eles estão mais preparados para trabalhar com risco ambiental do que com os direitos humanos este vai ser um ponto muito controvertido e o outro ponto controvertido desta questão mais controvertida é a fiabilidade das empresas com fiabilidade nós temos apenas uma diligência na cadeia produtiva como é possível para uma empresa passar por um processo de diligência sem até chegar um processo completo até chegar a sanção sem sanção não pode funcionar vai funcionar até um certo ponto mas sem um mecanismo de sanção não haverá um resultado positivo para a diligência para nós é importante ter uma legislação exata para a diligência devida que envolva os direitos das empresas e também apresentação de feixas permitindo que todos os intervenientes todos os envolvidos possam de fato analisar os impactos negativos e os riscos e analisar também a boa governança pois estamos falando do funcionamento correto eu diria que esses três pontos estão interligados e são controvertidos o quarto ponto é a solução portanto a legislação para a diligência de vida deve gerar um acesso à justiça para que haja reparação aí voltamos a falar da sanção portanto responsabilidade com relação ao impacto ambiental e com relação aos direitos humanos portanto estes são os principais pontos controversos que nós deveríamos debater na negociação entre a comissão e o parlamento mas também com o encontro com o conselho o parlamento europeu querem entrar mais nos detalhes da diligência e vamos dizer que não se trata apenas do aspecto conservador mas seria mais favorável à área dos negócios business friendly e portanto a S&M por exemplo estão tendo destruído a S&M mas sabemos que a nível europeu são 215 funcionários portanto qual é a importância disso há montantes e ajudantes portanto é necessário proteger as empresas de pequeno e médio porto porque se as grandes empresas agirem de maneira correta e fizerem o que de fato devem fazer isso vai facilitar a atividade das empresas de menor porte não apenas o aspecto administrativo como sabem não não se estão muitas vezes deve dar a oportunidade para a empresa de ser excluída das suas responsabilidades não é por aí que nós temos que ter uma grande transparência então mecanismo totalmente transparência para a certificação controle regulamentação como o Ben falou e também garantindo que ninguém esteja isento da própria responsabilidade porque dispõe de certificado em mãos esse debate já foi no campo da indústria que realizamos anteriormente diríamos que a certificação é um complemento não é uma maneira de evitar a própria responsabilidade enfim gostaria dizer que é hora de fazer essa regulamentação a hora já chegou eu concordo plenamente com o que estamos fazendo no Green Deal é teremos no futuro uma pressão muito grande no setor da mineração para para produção de baterias por exemplo ou pilhas mas também o setor da mineração do modo geral das barragens mas também a energia a questão da produção de energia eu diria então que a dirigência devida não é a resposta para tudo nós temos também que usar a dirigência devida como uma maneira de limitar as empresas para causar os problemas que as grandes empresas podem causar neste campo mas nós temos que analisar a questão da taxonomia ambiental este é o ponto mas eu diria que também é importante ter a possibilidade de refletir e imprimir a questão dos direitos humanos nisso não depois que os problemas surgirem mas que se possa agir antes que os problemas aconteçam antes que as catástrofes aconteçam portanto o investimento deve ser feito antes para que se possa prevenir a violação dos direitos humanos aí sim aí voltamos a falar de transparência e nós temos que refletir sobre esse ponto no futuro pois eu creio que a pressão que nós estamos tendo no mundo todo mundo que está interconectado ligado à produção de matérias-primas e as novas maneiras de produzir as coisas mas nós temos que evitar o que tivemos com o petróleo pensando que o petróleo vai modificar totalmente a utilização de combustíveis fósseis e acabamos destruindo a biodiversidade então nós temos que estar conscientes daquilo que estamos fazendo no Green Hill preservar a diversidade preservar a vida preservar os territórios indígenas e também as comunidades indígenas preservar a vida enfim muito obrigado Maria eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a taxonomia ligada aos direitos humanos como eu por exemplo que de fato não compreendemos exatamente poderia explicar um pouco mais poderia explicar um pouquinho mais em detalhes o que significa isso o setor dos bancos o setor bancário é realmente poderoso por exemplo e se nós quisermos pedir mais transparência no que estão fazendo nós resolvemos criar taxonomias para os investimentos verdes para garantir que os bancos vendam produtos financeiros que respeitem plenamente o Green Deal e eu acredito que é importante transmitir essa informação também para o setor bancário falando de direitos humanos é apenas é uma ideia na verdade portanto volto a falar de transparência para garantir esses investimentos não sejam dados para empresas que violam os direitos humanos atualmente ainda não temos esse tipo de transparência quando se trata de investimentos bancários obrigado agora eu entendi vamos voltar então à questão legislativa mencionou a mesma coisa que o Ben também disse é necessário haver alguma regulamentação para os serviços de certificação e a minha pergunta é a seguinte nos dois aspectos em relação a uma regulamentação da certificação já existe algum debate em algum nível sobre isso relativamente também à lei da devida diligência como membro do Parlamento Europeu você sabe alguma coisa sobre isso sabe se algum debate já está programado está previsto está marcado e em que ponto você irá precisar de um apoio das organizações ou das pessoas afetadas como é que nós podemos ajudar com a informação ou qualquer coisa que podemos fazer para ajudar quando nós voltarmos a nos reunir diretamente no Parlamento Europeu esta questão que será debatida agora em fevereiro espero o comitê que trata da questão da diligência da lei da diligência estará diretamente ligado a esta proposta por este comitê dos direitos humanos também e este comitê também participará do debate estará também presente na mesa de debate quando será discutida essa proposta então logo a comissão põe este tema em cima da mesa e abra o debate sobre isso de fato nós já teremos uma posição forte pois apresentamos este texto no nosso relatório nós antecipamos a posição do Parlamento então será mais fácil para nós responder o que a comissão vai levantar o que vai ser difícil é ser se a posição da comissão for de muito baixo muito distante portanto estivermos muito longe da nossa da nossa posição pois como se pode imaginar uma batalha muito forte mas quando quando a proposta está muito distante difícil chegar a um acordo portanto é difícil dizer assim nós vamos aceitar bom temos que ver temos que ver o que vai acontecer qual será a posição da comissão eu creio que talvez tenha sido possível ter no Parlamento Europeu uma proposta já no final deste semestre entre junho e julho e depois disso vamos começar um diálogo peço desculpa o diálogo triplo o que é ah sim sim explique por favor o que é esse diálogo triplo depois da posição do Parlamento o Conselho tem que receber um mandato para poder negociar a proposta e isso vai ser o começo do debate do diálogo triplo do diálogo tripartido e talvez no final deste ano talvez se o Conselho conseguir obter o mandato talvez possamos voltar o Parlamento para votar este eu acho que é a maneira mais positiva vamos dizer assim é a visão mais otimista chegar ao final deste ano com uma proposta não se é garantido talvez se chegar ao final desta legislação eu esqueci de dizer algo desauradora muitas vezes o Conselho no Conselho quando temos uma decisão tripla comissão Parlamento e Conselho o Conselho pede sempre um longo período de adaptação para as empresas portanto muitas vezes nós voltamos em 2022 ou 23 e eles pedem um prazo de cinco anos para aplicar para que entre em vigor a lei isso é algo que nós vamos ter que negociar também com o Conselho isto é um prazo não muito longo para a efetivação pois é um ponto muito importante com relação a certificação de um modo geral o Conselho pede para incluir as indústrias certificadoras as empresas certificadoras pois nós não vivemos num mundo sem indústrias portanto o que eles nos pedem é incluir é para incluir as situações que já existem as situações portanto nós ainda não nós estamos ainda numa fase de negociação para a parte do nosso debate muito obrigado por nos ter conduzido dentro da selva do parlamento europeu eu gostaria de saber se temos mais perguntas eu vejo uma pergunta aqui eu gostaria de passar a palavra então para o Danilo pois não é muito frequente conseguir a presença de Maria e de Danilo reunindo portanto um representante do Brasil um representante do parlamento europeu Danilo você acha que uma lei europeia sobre a obrigatoriedade da devida diligência em direitos humanos pode ser útil ou que conteúdo deveria ter esta lei para que pudesse ter um impacto positivo no Brasil que conteúdos deve ter para que possa de fato ter um impacto positivo no Brasil também obrigado Cláudia pela pergunta obrigado também a Maria Arena pela atenção pela oportunidade de estarmos aqui dialogando queria dizer inicialmente que estou contente porque essa é a segunda vez que nós nos encontramos estivemos juntos presencialmente no parlamento europeu no escritório da parlamentária em 2019 e isso é um bom sinal se estamos aqui de novo debatendo os mesmos temas é porque estamos em um bom caminho eu quero então agradecer essa oportunidade mais uma vez que os organizadores nos brindaram eu estava presente nos atos há dois dias pelo terceiro aniversário escutei muito as pessoas falando em impunidade essa ânsia por justiça por punição não só para que esse tipo de fato tenha uma resposta adequada responsabilize aqueles que poderiam ter tomado outras medidas e não tomaram mas também pelo desejo de muitos aqui de prevenir que outros fatos como esse aconteçam infelizmente a sensação de muitos aqui é que o sistema brasileiro não está conseguindo dar respostas satisfatórias a esses fatos nós ouvimos até de próprios membros de instituições de justiça esse tipo de análise de que esses fatos são grandes demais para que o sistema nacional consiga responder então assim sendo inegável o envolvimento de distintos atores europeus nas cadeias de valor de minérios de outras commodities cuja exploração acontece aqui no Brasil nosso território algumas organizações brasileiras já há muito tempo tem atuado em busca de identificar os distintos atores estrangeiros especialmente europeus que atuam nessas cadeias que se beneficiam desses negócios então e chamar esses atores a responsabilidade a exploração de minério de ferro que é feita no Brasil em larga escala protagonizada pela Vale mas também por outras companhias inclusive estrangeiras só é possível porque há por exemplo companhias siderúrgicas na Europa e em outros lugares que adquirem esse minério além disso há bancos privados agências governamentais de fomento que brindam financiamento para esse tipo de atividade as certificadoras como temos visto também tem um papel relevante as seguradoras e muitas dessas são empresas com sede em países europeus todos esses atores são fundamentais para que a cobiça por esses minérios seja estimulada cada vez mais e com isso as violações e danos cotidianos que temos presenciado para além dos grandes desastres acabam acontecendo por isso que é muito necessário mesmo que cidadãos europeus como vocês que estão conosco e parlamentares exijam imponham medidas na medida do possível que possam significar um maior controle sobre a ação desses atores que são parceiros das mineradoras que atuam aqui que exploram os nossos territórios nós não temos ilusão de que essa lei vai resolver problemas que começaram há muito tempo atrás com a colonização muita coisa como já a parlamentar falava é só uma parte da questão que nós abordamos com isso mas estamos esperançosos sim de que essas novas leis tanto a lei alemã recentemente aprovada como a lei europeia que agora parece passar por um processo ainda mais debatido possa trazer resultados especialmente para a gente conseguir evitar se não as novas tragédias mas pelo menos que seus efeitos não sejam tão graves como dizia o bem mas acho muito importante e quero destacar isso que é importante garantir mecanismos de escuta e participação efetiva das pessoas defensoras e membros das comunidades afetadas ou potencialmente afetadas pelo negócio que está sob avaliação isso para nós é muito importante e enfim é isso que nos parece bem relevante nesse processo vamos estar acompanhando como já estávamos mesmo aqui a distância interessados nesse trabalho que nós admiramos que está sendo feito e disponíveis também para prestar informações e colaborar da melhor forma possível para que vocês possam vencer os lobbies e outros interesses que se colocam contrários a isso muito obrigado mais uma vez a Maria Arena e a vocês todos por essa oportunidade e estamos mais uma vez aqui abertos a aprofundar esse diálogo colocar vocês em contato com tantas outras pessoas que tem muito muito a dizer que podem certamente colaborar com a sua experiência de vida para esses processos Obrigada Danilo por essa reflexão Eu vou agora para a sessão de perguntas e respostas eu vejo que temos algumas perguntas aqui dos participantes vamos passar a pergunta para Ben e para o Danilo vocês vejam quem é que pode responder você pode nos falar algo se o caso que o contrato para esta certificação de Brumadinho que depois houve o rompimento foi feito porque a Vale a Vale escolheu a Tuv Sud para fazer a certificação e não escolheu a outra empresa que já tinha trabalhado para fazer a certificação antes talvez Danilo possa responder esta pergunta por que foi escolhida a Tuv Sud sim as investigações revelaram que a Vale já havia sido alertada por diversas vezes inclusive por outras empresas sobre a falta de estabilidade da barragem isso está documentado em depoimentos que foram prestados sabemos que em 2017 ainda a Vale promoveu um painel independente de especialistas onde por exemplo consultores da Apótamos Engenharia e Hidrologia alertaram que a barragem tinha um fator de segurança abaixo do índice considerado recomendável mundialmente e a Vale chegou a rediscutir com a Apótamos isso em março de 2018 porque estava realmente preocupada em não conseguir a declaração de estabilidade da estrutura então esses consultores da Apótamos relatam que chegou um certo momento em que ficou impossível manter a relação entre essas duas empresas e aí sim a Tud Sud passou a ser aquela que certificaria a estabilidade dessa barragem a partir de 2018 há uma série de detalhes em relação a isso mas sim de fato a certificadora foi trocada em determinado momento e ao que tudo indica foi porque aquela que contratava o serviço não estava contente com o que a empresa anterior estava revelando o serviço isso provavelmente também para como a Tud Sud pode assessor ou não a situação as próximas perguntas há duas que eu vou colocar juntas não são diretas para qualquer outra mais duas questões que eu vou reunir não é direta para nenhuma pessoa especificamente portanto vocês podem ouvir a pergunta e depois resolvam quem quer responder não há nenhum tipo de regulamentação com relação a auditoria social mas pode existir uma ação do governo para promover essa certificação como FSC ou outro tipo de certificação que nós já mencionamos a integração portanto das certificações abrangendo também a questão social esta é a pergunta a segunda pergunta é sobre a independência financeira dos fiscais ou auditores para que os certificadores os auditores sejam completamente autônomos e independentes portanto e não dependam diretamente do pagamento das empresas para superviver qual seria uma solução uma solução é um fundo conjunto para poder ser portanto uma base de financiamento independente que não seja paga diretamente por uma empresa ou por outra alguém tem alguma ideia de como resolver isso bem você quer responder sim posso tentar o debate é muito amplo uma procuração pública é mais complicado portanto um debate público para isso poderia sim envolver a questão da sustentabilidade mas tendo o setor empresarial envolvido a iniciativa privada está envolvida de fato seria importante rever também a posição pública porque a legislação atual é muito vasta e pouco específica neste campo e nós temos que nos adaptar melhor a realidade sim claro se uma pessoa tem que fazer negócios no setor vai buscar uma ação que favoreça os seus negócios apesar de ter ainda obrigações etc vai tentar encontrar um ambiente favorável aos seus negócios as empresas não devem ter apenas um certificado não devem ter não tem que confundir o certificado com a própria responsabilidade os governos também deveriam avaliar a qualidade da certificação dado que estão envolvidos fatores sociais com relação ao conflito de interesses que existe eu concordo concordo com esta análise é necessário fazer um estudo sobre essa possibilidade de ter um fundo comum mas eu acredito que isso iria gerar problemas de governança sobretudo devido a variedade do panorama esta razão pela qual a nossa ideia agora é aumentar a transparência e como o Danilo mencionou como aconteceu com a pesquisa que foi feita com a TV aumentar a transparência que de fato não havia não havia transparência mas também e também incrementar a responsabilidade para que seja fiável confiável e para que haja um envolvimento do governo na regulação e que incluam também consequências muito claras relativas ao descumprimento do que está incluído na certificação que também aplica a elaboração de padrões de critérios de parâmetros de avaliação que envolvam ou não o aspecto dos direitos humanos portanto mas que hajam critérios definidos como Maria mencionou também sobre a taxonomia social para poder começar a construir estes critérios construir estes princípios e padrões muito obrigado Ben por esta reflexão eu vejo que há outras perguntas uma para Maria com relação à lei da devida diligência em direitos humanos sim o elemento da fiabilidade é crucial gostaria que se falasse mais sobre a fiabilidade qual será como podemos transformar isso em um texto concreto que tipo de lei porque assim nós temos que agregar valor não devemos perder oportunidade para agregar valor pois muitas vítimas ainda tem dificuldade para obter justiça e obter remédio para a situação que foi criada bom temos uma segunda pergunta que eu quero acrescentar esta pergunta também é para Maria você mencionou que as empresas de um modo geral estão mais voltadas para uma reglamentação para os direitos no ambiente do que dos riscos ambientais do que nos direitos humanos por que isso por favor explique o que é torto é uma outra pergunta que surgiu na tela bom pois vou começar pela segunda pergunta é mais fácil avaliar os riscos ambientais é mais fácil delimitar a questão do risco e é mais difícil para uma empresa quando se fala se fala de direitos humanos não tem exatamente dados ou referências que eles possam avaliar pois variam também de um país para o outro por exemplo direitos trabalhistas podem utilizar os critérios da OIT organização internacional do trabalho direitos trabalhistas que são aplicados de vários países mas é mais vago quando se fala de direitos humanos pelo menos é o que eles dizem que de fato tem mais possibilidades de ter eu não partilho naturalmente eu não estou de acordo com este ponto de vista mas este é o ponto de vista que nós ouvimos eu acho que nós temos referências suficientes em nível internacional em nível das nações unidas sobre os direitos humanos e para mim não é absolutamente difícil trabalhar com isso eu diria que eu repito só o que eu ouvi das empresas nós temos que argumentar sobre isso e nós temos que encontrar mais argumentos para dizer é também possível na minha diligência e também no campo da cadeia produtiva pois os direitos trabalhistas fazem parte mas não se trata apenas de direitos trabalhistas se trata de direitos humanos por exemplo a questão do trabalho infantil o respeito por exemplo ou dando garantia acesso a água não é um problema ambiental é um direito humano não é um direito ambiental o acesso a água não é um direito ambiental o acesso a terra não é um direito ambiental é um direito humano não trabalhar sob ameaça quando se trabalha no setor da mineração onde há por exemplo uma população indígena tudo pode ser administrado no âmbito dos direitos humanos eu acho que nós temos que insistir neste campo quando se trata de negociar com o setor produtivo quando se fala agora de confiabilidade eu acho que as leis nacionais que nós temos já na França na Alemanha sobre a devise de diligência nos mostram o caminho que nós podemos trabalhar na confiabilidade das empresas nós eu não posso entrar em detalhes no relatório do parlamento europeu mas eu diria que nós uma parte da legislação que nós temos na França por exemplo nós colocamos isso colocamos de nível europeu e o que nós dissemos foi o seguinte é claro que nós podemos fazer isso em nível nacional mas é mais difícil para as empresas em diferentes países e é melhor ter um dado europeu pois os padrões os critérios serão exatamente os mesmos a responsabilidade da empresa será exatamente a mesma e a maneira de responder de assumir a responsabilidade deve ser a mesma na França na Alemanha ou no outro país pois temos grandes empresas que mas não temos que ter um critério para um só país que nós estamos tentando fazer é ter a harmonização da responsabilidade levando em consideração em cada um dos países membros na minha opinião e aí sim teremos maior força no campo da responsabilidade do que uma divisão eu não sei se a lei alemã é mais forte se a lei francesa é mais forte nós queremos chegar ao nível mais alto possível de responsabilidade e de responsabilização muito obrigada foi mentirada na pergunta a TORT o que é a TORT bom vou explicar então TORT é uma lei que basicamente existe em todas as jurisdições que diz que você pode pedir uma compensação se alguém causou algum dano ainda que não existe um contrato todo qualquer pessoa que cause um dano tem que se responsabilizar por isso e quem sofreu o dano quem foi prejudicado ou lesado tem o direito de pedir uma compensação e um dano pode ser no campo dos direitos humanos também pode ser no campo econômico mas se trata de uma regulamentação e o nome da lei é TORT bom nós temos apenas alguns minutos à disposição então eu pediria que as respostas fossem muito concisas temos aqui uma pergunta para o Danilo você falou sobre as vítimas sobre as pessoas de Brumadinho que foram que continuam sendo vítimas e todos os crimes que continuam sendo praticados pode explicar um pouco como é que acontece isso como é que este crime que foi cometido continua sendo praticado falando a respeito das enchentes os danos que são casados poderia nos explicar melhor é uma pergunta difícil de responder e difícil mais ainda responder em pouco tempo este é o seu desafio Danilo tente obrigado pela pergunta vou tentar responder rápido embora seja muito difícil mesmo aqui em Brumadinho as pessoas se acostumaram a falar uma expressão que diz 25 é todo dia isso porque o rompimento da barragem aconteceu em 25 de janeiro de 2019 mas é como se aqueles efeitos sentidos naquele dia se repetissem a cada dia pessoas dizem que acordam e dormem com a sensação de que vivem esses mesmos efeitos isso eu falo não só de pessoas que perderam pessoas próximas mas também de outros moradores são diversos exemplos que justificam essa essa concepção eu falei hoje há pouco tempo sobre as enchentes do rio paraupeba o rio paraupeba foi aquele que absorveu milhões de toneladas de metros cúbicos de rejeitos que vieram da barragem e ele foi assoreado com isso com as fortes chuvas que tivemos aqui no país e esses extremos climáticos como sabemos tendem a se repetir o rio devolveu para a superfície esses rejeitos esses rejeitos se espalharam pela cidade entraram nas casas das pessoas fizeram com que muitas pessoas tivessem que deixar as suas casas rapidamente algumas delas estão até hoje desabrigadas e esse aspecto dessa lama que foi deixada na cidade ele traz muito o odor traz muito a memória do rompimento da barragem de tudo aquilo que a barragem liberou no ambiente há três anos mas há outras questões também há obras de reparação do sistema oficial de reparação que estão provocando outros danos e aí posso citar o caso bem emblemático da ponte das almorremas onde está sendo instalada uma adutora para captação de água violando expulsando famílias e criando outros tipos de transtornos há todas as propagandas que são feitas pela Vale em todos os meios possíveis durante todos os dias você imagine é uma pessoa que sofre as consequências até hoje desse fato e tem que quando liga a televisão liga o rádio vai ver um vídeo no YouTube ou qualquer coisa assim tem que lidar com essas propagandas muitas vezes exageradas ou performáticas então são muitas as formas eu poderia dar muitos exemplos mas fique com essa frase 25 é todo dia é isso que as pessoas repetem aqui e que eu escuto muito delas obrigado obrigado Danilo há uma última pergunta que eu ainda gostaria de encaixar no panel há uma pergunta técnica sobre a reportagem muito obrigada Danilo temos ainda uma pergunta uma pergunta técnica que eu gostaria de incluir no nosso debate é uma pergunta muito técnica essa pergunta eu acho muito interessante portanto com relação ao desenvolvimento legislativo da diligência devida de fato quem seria responsável para a verificação da situação dos direitos humanos e quem poderia depois se responsabilizar pela aplicação ou não dos direitos humanos isso poderia criar um problema para o mercado mas também poderia gerar um novo conflito de interesses com relação à obrigatoriedade da devida diligência e direitos humanos quando a empresa tenha que avaliar a questão dos riscos dos direitos humanos e também teríamos implicar na questão da questão da independência e da transparência da avaliação e da certificação bom a pergunta eu acho que é uma pergunta muito difícil porque algo fala assim a certificação o problema passa sempre a resposta é a transparência é necessário ter um procedimento que seja transparente desde o início nós não podemos chegar ao risco zero isso não é possível mas quanto maior for a transparência quanto maior for o presente que as pessoas que analisem como as pessoas estão trabalhando a regulamentação transparência e responsabilidade são os três pilares é o tripé que vai servir para garantir que nós poderemos ter sucesso e evitar evitar graves desastres como aconteceram nós temos que construir esse tripé esses três pilares para poder realmente deixar para trás situações como essas que aconteceram nós sempre encontramos algo em algum lugar alguém que tenta evitar a regulamentação tenta evitar a responsabilidade tenta evitar sempre vamos encontrar mas nós temos que continuar buscando sim esta é realmente uma perspectiva muito interessante a sua resposta muito boa obrigado Maria considerado que nós já passamos do nosso tempo eu queria fazer uma rodada de últimas palavras para cada um mas eu acho que o tempo realmente não nos concede eu quero agradecer a todos agradecer pelo tempo que dedicaram e por nos terem ajudado a mergulhar profundamente neste problema que une o nível técnico europeu o que ocorreu no Brasil eu não sabia que a Maria e o Danilo já tinham se encontrado e eu espero que não seja a última vez eu agradeço a todos mais uma vez foi fantástico é um trabalho que está continuando nós vamos dar continuidade eu sei que é difícil nada está resolvido nós temos que continuar lutando e eu gostaria de agradecer os panelistas agradeço muito quero agradecer os organizadores agradeço mais uma vez Maria que também é uma co-organizadora e Danilo que representa a sua posição do Brasil agradeço a todos agradeço a Ben a Caritas Brasil também que é o grupo de organização que apoiou este evento e está apoiando também a luta das pessoas no local agradeço aos nossos excelentes tradutores Beatriz e Mariolina nosso dever nós também agradecemos por ter desempenhado esta tarefa tão difícil e nessa tradução tão rápida agradecemos também ao grupo técnico equipe técnica que deu vida a esta plataforma ao nosso encontro de hoje vocês vão ter esta versão no Facebook e no Youtube também e assim vocês poderão partilhar com seus amigos também e com estas palavras com todos esses agradecimentos eu gostaria de encerrar a nossa sessão de hoje e dizer que não é o final da história nós vamos manter contato ao longo deste ano com o objetivo de continuar a lutar e ajudar aqueles que estão sofrendo em Brumadinho mais uma vez muito obrigado os intérpretes também agradecem boa tarde e aí Obrigado.